Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Main The Arena aqui no Case 2014 e agora tenho o prazer de bater um papo com o Mac do Videolog. Sabe que é um prazer enorme meu, né cara? Sempre quis falar aqui no Main The Arena e a gente nunca conseguiu marcar, né? Concei um cara muito difícil, né? Porque tá sempre de portas abertas, um cara famoso, engraçado, divertido. Nada. Mas conta do livro. Que livro você tá escrevendo agora? Eu tô agora participando do meu terceiro livro, né? Que é o Cara de Negócios, tentando definir um pouco do que faz o BizDev. Fiz um trabalho de validação de seis meses, participei por 15 cidades diferentes do Apocal Shui, né? Fazendo um workshop chamado Cara de Negócios, pra tentar definir quais são as funções que o nosso desenvolvedor de negócios existe no nosso país. É muito comum a gente saber o que o desenvolvedor técnico faz, o que o Product Development faz, mas o desenvolvedor de negócios é uma função muito complicada no nosso país, que as pessoas ainda não conseguiram compreender com profundidade. Então, eu tô juntando, fiz uma pesquisa muito grande, já fiz uma pesquisa enorme, juntei um material forte e eu passei a validar com os meus próprios possíveis clientes, né? Falei com quase 300 empreendedores no Brasil todo, cataloguei todos eles, entendi e mapeei todas as necessidades e dificuldades. E aí, agora eu vou tirar quatro meses de período sabático só pra escrever o livro. Eu tô curiosíssimo, se eu for contratar o BizDev amanhã, o que que ele tem, tem que ter, assim, o que que é essencial? O BizDev, ele tem que saber fazer um elo profundo entre as outras duas áreas, né? A gente, pra ter uma startup hoje que consegue funcionar, você tem que ter um cara de negócios, né? Um BizDev, um desenvolvedor de produtos e um desenvolvedor técnico. Basicamente, o desenvolvedor de negócios, ele consegue fazer esse elo entre a área de produto e a área de tecnologia. Ele consegue ajudar o cara de produto a definir as estratégias para o lançamento e também ajudar o desenvolvedor técnico a produzir um MVP e transformar ideias em projetos, projetos em produtos, produtos em dinheiro e dinheiro em mais motivação pra ter novas ideias. E quanto que esse cara vai entrar em vendas, no corpo a corpo com o cliente, vai pra rua e tal? Todo o processo. Porque, no nosso país, é muito complicado. Na grande maioria das pessoas, elas acreditam que... Nos Estados Unidos, você lança um produto, você pensa num produto e você coloca ele no ar, conversa com o investidor, pega dinheiro, esse produto cresce, consegue um milhão de usuários, pega mais dinheiro e você faz IPO na bolsa sem ter ganho um real ou um dólar. No Brasil, você quebra na primeira virada. Então, desde o primeiro momento, o cara de negócios é o cara que ajuda a definir exatamente isso. Mesmo que ele não ganhe dinheiro no primeiro momento, ele sabe exatamente quando ele vai ganhar dinheiro. Ele consegue antecipar no mercado as suas necessidades, compreender, traduzir aquilo, tanto para o cara de produto quanto para o desenvolvedor, pra montar uma estratégia de penetração desse produto no mercado. Mas, vamos dar um pouco mais prático, assim, pro corpo a corpo, pro dia a dia. Como é que é o dia a dia de um bisdev? Um cara de negócio. É, eu chamo ele de cara de negócio, né, porque é uma forma que eu achei engraçado. O dia a dia dele é o seguinte, é marcar checkpoints com o time, pra entender, criar um status report das necessidades do produto, o que existe, o que ainda não existe, distribuir as funções e saber o que é necessário naquele momento. Por exemplo, se estiver na fase inicial do produto, na fase da pesquisa, do costumer development, ele não precisa vender. Quer dizer, ele até tem uma venda, que é chegar pro cliente e falar assim, você usaria isso? Você pagaria isso? Quando você pagaria isso? Por que que você pagaria isso? Então, fazer essa parte de pesquisas. Trazer isso pra dentro do escritório, traduzir isso em informações que transformem em testes, tanto pra um quanto pras outras pessoas do time. Então, no dia a dia, ele faz isso. Dependendo do estágio do produto, quer dizer, se você tá no MVP, ele continua fazendo isso. Se já tá sendo MVP, passando já pra um produto, já com um processo de venda, processo de evolução, aí sim, ele começa a se preocupar nas estratégias de venda. Uma coisa que tem que prestar atenção, é que o bisdev, o cara de negócio, ele não é vendedor, mas ele monta todas as estratégias de venda. É da mesma forma que, muitas vezes, quando se fala de empreendedorismo na televisão aberta, confunde-se empreendedorismo com estratégias de marketing. São duas coisas completamente diferentes. Ah, o pipoqueiro que vende pipoca via telefone e manda bilhetinho. Isso é estratégia de marketing, ou estratégia de venda. O bisdev, ele pensa o seguinte, olha, eu consigo vender até tanto, quando atingir 50% da minha meta, eu vou contratar uma segunda pessoa que vai antecipar o meu trabalho aqui, que vai me liberar aqui, eu vou passar a fazer tais coisas. Então, ele é mais uma função estratégica, inclusive, de ajudar as outras pessoas do time a seguir naquela direção ou a pivotar. Mas essa habilidade comercial é essencial para o bisdev? É essencial. Se ele tiver, se ele for um vendedor nato, é claro que ele economiza com menos um funcionário e ele ganha tração também. Mas se ele não tiver a habilidade de venda direta, o primordial é que ele consiga fazer a preparação dessa venda. É que ele consiga entender quais são os caminhos de venda. Porque muitas vezes, por exemplo, o dono da ideia, o começo do projeto, ele está atacando um tipo de cliente que não é o cliente dele. Vou te contar uma história. Eu conheci um empreendedor que desenvolveu um software para farmácias. O trabalho dele era gerar etiquetinhas para que você, quando comprasse o seu remédio, você pudesse escanear e pudesse ter um dashboard com todas as datas de vencimento dos seus remédios. Tentou vender isso para uma, para duas farmácias, para a rede e não conseguia. Estava super triste, porque o cara era um cara de produtos. Veio conversar comigo. Eu falei, cara, esse produto é legal, mas eu não sei se é esse mercado. Eu fui falar com os farmacêuticos e descobri que eles já tem dois sistemas e eles não queriam colocar um terceiro. Aí eu falei, cara, o produto é muito legal, mas não é o tipo de cliente. Eu fui trabalhando com ele, conversando. A gente identificou que um amigo nosso, que tem um restaurante, precisava usar aquele sistema, porque quando você compra uma peça inteira de carne, você precisa fatiar as peças, embalar e etiquetar individualmente. E o Métri tem muito trabalho com aquilo. Para piorar, além desse trabalho, ele, por exemplo, o Métri gasta muito tempo no dia depois, única e exclusivamente, pensando o que ele tem, o que vai estragar para ele poder projetar quais são os próximos pratos. Então ele conseguiu construir um sistema só pivotando um pouco a forma dele de trabalhar, o uso do produto, pivotando um pouquinho e conseguiu alavancar e hoje está conseguindo negociar com outros grandes projetos. Fora o cara de negócio que não está publicado ainda, qual que é o livro que você recomenda para as pessoas lerem? Olha, eu tenho sempre falado sobre vários livros que eu amo muito. Um que eu particularmente sou apaixonado, não está sendo mais publicado, então você pode comprar em Sebo ou então baixar na internet. Chama-se O Amor é a Melhor Estratégia. Eu adoro esse livro, cara. Tim Sanders. Nossa, esse livro eu falei dele na palestra semana passada. Fala direto desse livro. É. Sou fã desse livro e a estratégia do Beef Point é Amor é a Melhor Estratégia. Exatamente. Conhecimento, relacionamento e querer o bem do próximo. Essa que é a ideia. Eu acho que esse livro é um divisor de águas na minha vida. Toda vez que eu consigo encontrar alguém, eu acho que isso define quem eu sou hoje. As pessoas falam assim, ah, o Mack pra cá, o Mack pra lá. Por exemplo, meu nome é Edson Mackenzie. Eles falam, mas como é que eu sou? Edson, mas não precisa me chamar de Mack. Eu sou Love Cat. Então assim, é simples. E o meu mantra pessoal é ser simples para ser incrível. Eu evito usar palavras robuscadas para grandes expressões. Então isso pra mim é um livro principal. O cara de negócios, muito melhor que misdevel. Entendeu? Então assim, é o que eu tento fazer. Porque toda vez que tudo começou, quando as pessoas vinham falar comigo, começaram a contar suas ideias, eu falaram, cara, seu projeto é muito legal, mas falta um cara de negócios, um cara que toque o seu negócio. Então faltava, não quer dizer que seja um homem, não é isso, mas é um perfil. É o homem na arena, mas tem mulher que me entrevista. Exatamente. Alguém que consiga tocar essa forma para fazer com que o projeto todo ande. Então eu fico com essa coisa na cabeça. Agora, se você não está muito querendo ver essa parte filosófica, essa coisa de entender... A Mora e a Mora e a Mora Estratégia, durante muito tempo, foi o meu livro presente número 1. É o meu livro presente número 1. Eu sempre que posso conheço alguém que é interessante a mim, eu dou esse presente. Agora, um outro livro para quem quer conhecer um pouco mais de startup é o Lean Startup, do Eric Ries, que é um livro fantástico, que consegue compreender bastante o trabalho de o que é uma startup. Se você quer compreender o que é uma startup, você pode ler os livros do Eric Ries, são muito bons. E tem outros livros que eu gosto muito, mas às vezes tirando uma coisa ou outra. Se a sua empresa já está em um estágio um pouco mais avançado, eu aconselho muito ler o Personal MBA, acho que em português é o Manual do CEO, do Josh Kaufman. Eu adoro o Josh Kaufman. Que também é um livro que consegue... Um resumão geral de tudo que você precisa saber de negócio. E aí é aquela coisa manual mesmo, básico, financeiro, RH, contábil, fiscal. Então, assim, eu tenho algumas inspirações, mas esses três livros são os livros que acabam trazendo muito no meu dia a dia. Muito legal. Já conheço o Mac há um tempão, eu gosto dele pra caramba e hoje descobri que a gente leu um livro, os dois, e o livro marcou muito. Mac, obrigado por você estar aqui com a gente no Man in the Arena, nesse pocket aqui no Case 2014. A gente vai gravar um dia com calma o episódio completo pra você contar a sua história toda. Rapaz, vamos ter gravado uns três dias pra fazer isso, né? Só um recado pra todo mundo, galera. Acesse meu Facebook, facebook.com.br Mackenzie. Tô fazendo um monte de coisa lá, também tô como investidorã de algumas coisas. Mas o mais legal que eu tento levar é o seguinte, tô tentando levar uma informação agora, tô tentando ajudar algumas áreas a formar ecossistemas empreendedores. Eu tenho encontrado muita dificuldade que as pessoas muitas vezes elas têm... Elas ficam muito travadas ainda no competir e esquecem de cooperar. Então eu falo pra eles o seguinte, vamos co-o-petir, né? Vamos cooperar, competir, competir cooperando, porque assim a gente consegue evoluir o ecossistema. A gente tem empreendedores fantásticos, né? É, exatamente. E é uma visão de abundância, né? Exato. Eu tenho encontrado empreendedores fantásticos no Acre, em Manaus, Brasília, Maceió, Nordeste, do Sudoeste do Paraná, Pato Branco, Pato Branco, dois vizinhos, Francisco Beltrão. Então eu tenho ido muito pra dentro do Brasil e encontrado grandes empreendedores. E aí o discurso principal pra eles é o seguinte, co-o-pitam, cooperem... Co-o-petição. Entrem na competição, mas cooperem acima de tudo que tudo vai evoluir. Muito bom. Obrigado, cara. Valeu, boa sorte e a vida vai passar o livro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.